Oi, eu sou a Stephanie do Channel L e hoje a Avon me chamou pra ter uma semi-experiência de revendedora e eu vou abrir junto com vocês um dos kits iniciais que elas recebem quando começam a parceria com a marca. Eu fiquei super feliz com esse convite porque a minha mamãe e a minha avó são revendedoras da Avon e quando eu contei pra minha avó que eu ia gravar esse vídeo, a minha avó falou Ah, só faz 40 anos que eu revendo a Avon. E eu já contei essa história no blog que quando eu tinha 19 anos o primeiro batom vermelho que eu usei foi da Avon. Eu tinha tirado o ciso e tava em casa de molho e eu tava super entediada e aí eu comecei a olhar as coisas da minha mãe de maquiagem e achei esse batom, usei e me apaixonei. Vocês sabem que eu e batom vermelho... Então vamos abrir essa sacola! Um dos produtos é esse Naturals loção pra corpo de erva doce e eu amo o cheiro de erva doce e ele é bem levinho, não fica tipo grudando. Esse Makeup Remover que é uma loção que remove a maquiagem dos olhos eu gosto muito porque ele tira a maquiagem do olho sem ficar agredindo, você não precisa ficar passando mil vezes. Um Skin So Soft. Ele é um creme depilatório pro corpo e eu gosto porque você depila a perna e aí você não fica com a pele irritada, que é meio chato, às vezes acontece, né? Tem também um igualzinho, só que pro rosto, pra quem depila o rosto e ele vem com uma espatulinha pra ajudar. Chama Skin So Soft. Soft and Smooth. Um desodorante Rolon dessa linha Fire Away que é bem cheiroso também. Tem lá na minha casa. Eu amo esse! Eu super carrego na bolsa. É o creme pras mãos Avon Encanto e essa é a linha Sedução. Tem também um Footworks, creme de hidratação profunda para pés extra secos de manteiga de karité. Meu, isso é muito bom pra quem usa muito sapato fechado e daí o pé, né? Fica aquela coisa bem ressecada. Ah, eu amo esse! É o Color Trend, delinador líquido pra olhos. Ele é de coisinho assim, ó. Ele é bem firminho, ó. Não é difícil e foi assim que eu comecei a passar delinador. Vem também dois creminhos pro rosto, creme facial revitalizante e firmador. Esse é pro dia e esse é pra noite. Tem também um creme pras mãos dessa linha de erva doce, bem gostoso pra levar na bolsa. Que mais que mais! Ah! Esse é o batom que eu tô usando, que é o Avon Ultra Color Revolution Batom em gel. A textura é super legal e ele é muito confortável nos lábios. E eu gostei muito desse. Tem também um brilho labial rolete. Ah! Isso é muito minha adolescência. E é de menta! Vem também esse Avon Color Trend Batom na cor rosa Star. Ah! Adorei! Um, pó compacto Color Trend FPS 10. Pra finalizar a maquiagem. Esse perfume é uma colônia desodorante. Então é mais leve. Esse é o por blanca. E por último, um hidratante dessa mesma linha do creme de mão, Sedução. Que é de Amora com Champagne. Uh! E é isso, ó. Tudo vazio. Adorei! Todos esses produtos que vem no kit. Já usei vários, quero experimentar outros. E ó, agora existe um site pras novas revendedoras que é super fácil de usar, inclusive no celular. E eu vou deixar o link aqui na descrição para caso você queira entrar para a família de revendedoras da Avon. Eu queria também mandar um beijo gigante pra minha mãe e pra minha avó, revendedoras da marca, que são os meus maiores exemplos. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo! Tchau!